Gustavo foi atendido rapidinho e volta para casa aliviado. Eu descobri que eu ainda tenho algumas pendências, mas eu vou conseguir entregar em dia. A ajuda para garantir a declaração do imposto de renda dentro do prazo veio de graça e dentro do shopping. Uma equipe de 30 alunos e 7 professores da FAM Padrão vai ficar até sábado atendendo a população. Dez terminais de computadores ligados à Receita Federal permitem que o contribuinte já saia com o comprovante em mãos. Nós somos muito de deixar para a última hora, então esta é a última semana. Trazer aí os documentos pessoais, identidade, CPF, comprovante e endereço. Também trazer os documentos dos dependentes, CPF dos dependentes são obrigatórios este ano. sobre também os imóveis, os bens, veículos, móveis, os documentos dos imóveis para poder declarar e os rendimentos do que teve de Receita ao ano de 2017. O ideal é levar todos os documentos necessários para a declaração. Mas muita gente também aproveita para tirar dúvidas. Estava com um pouco de dúvida, ainda não sabia se tinha necessidade de eu fazer ou não a declaração. Acabei vindo aqui com a moça, ela me passou algumas explicações e foi bem bacana. Então acho que está sendo bem válido. O prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda termina na segunda-feira. Em Goiás, 880 mil contribuintes devem prestar contas à Receita. E 60% desse total já entregou a declaração.